Música Aconteceu neste domingo a escolha das realezas 2011. Nem mesmo a forte chuva conseguiu tirar o brilho da festa. O público compareceu em massa para prestigiar o evento. Neste domingo a Praça da Bandeira foi tomada por quase 10 mil pessoas para assistir a escolha do Rei Momo, a Rainha e a Rainha Gay do Carnaval 2011. Nem a forte chuva que caiu sobre a capital acriana desanimou os foliões que ao som do Bloco 6 Ademais caíram no samba. Música Pela oitava vez Mauro Café foi eleito o Rei Momo deste Carnaval e recebeu das mãos do prefeito Raimundo Angelim a chave da cidade. Não desculpa o melhor prazer nos nossos candidatos, mas eu procuro sempre buscar o mais e mais de mim, nunca pra mim tá bom. Sempre a melhor fantasia, sempre o melhor de tudo. A também veterana no título, Chayenne Cristine, foi mais uma vez a escolhida entre as candidatas para reinar no Carnaval 2011. Já faço vocês, carnavenas, porque carnaval é a vida, carnaval é do povo na avenida. A surpresa deste ano ficou para a Rainha Gay e Yasmin Sales se destacou entre as demais e levou a melhor. Música 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 Música